Oi meninas, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que não se fala muito. A gente vai falar sobre pornografia feminina. Como assim Mari, você vai falar sobre esse assunto tão delicado? Vou falar sobre isso, vou falar. Fica aí no vídeo que a gente vai falar sobre esse assunto. Bom, eu relutei muito antes de falar sobre isso, porque não é um assunto muito agradável, que causa boas emoções na gente, mas é um assunto muito pertinente e muito necessário nos dias de hoje. E eu tenho discipulado milhares de meninas, casais, mulheres de todos os tipos, e tenho visto quanto a pornografia tem entrado na cabeça das mulheres. Antigamente a gente pensava que pornografia era só coisa de homem, né? Mas não é, infelizmente não é. Existem milhares, centenas de mulheres consumindo pornografia e sendo destruídas pela pornografia, inclusive dentro das igrejas, o que é muito pior, né? E eu quero muito falar sobre esse assunto pra trazer um alerta pra você, mulher, e pra te ajudar a sair desse pecado, caso você esteja nele. E eu decidi falar sobre esse assunto porque eu tava em Nova York, na semana de moda, e eu trabalhei num desfile de uma marca, que eu não vou falar qual é, obviamente, mas é uma marca que toda coleção era inspirada na pornografia, e a intenção do estilista era mostrar que a pornografia era sinônimo de liberdade feminina e de empoderamento feminino, o que é uma grande mentira. A pornografia, gente, tem matado e destruído milhares de famílias, milhares de mulheres. A pornografia é uma das grandes causas do tráfico sexual de mulheres em todo o mundo. Muitas das atrizes pornográficas que se vê nos vídeos, elas não são, na verdade, atrizes, elas são pessoas, mulheres que foram traficadas e obrigadas a estarem lá. A pornografia tem sustentado pedófilos em todo o mundo. A pornografia tem destruído casamentos, destruído famílias, tem mantido em segredo pecados. A pornografia tem feito tão mal. E hoje, infelizmente, a moda quer mostrar e quer fazer a gente achar que a pornografia é liberdade, e não é liberdade, pelo contrário. A pornografia é escravidão. Quando você não consegue sentir prazer e liberdade, a não ser que você se masturbe e tenha acesso e consuma a pornografia, você está sendo prisioneiro disso. E vicia. Infelizmente, vicia. E o mais preocupante é que eu tenho visto isso acontecer tanto em meninas solteiras, quanto em mulheres casadas mesmo. E eu não estou falando para você que não segue a Cristo, que não é cristã e que acha que pornografia é algo natural. Se você achar isso, segue a sua vida. Eu estou falando para você, que é mulher cristã, que segue a Cristo e que mesmo assim consome a pornografia. Para você que é cristã, que acredita na Bíblia, na Palavra de Deus, eu tenho uma coisa para dizer para você. A pornografia é pecado. A masturbação é pecado. E você precisa parar de fazer isso. E aqui eu quero trazer alguns pontos baseados naquilo que eu tenho vivido com essas mulheres, que eu tenho conversado, que eu tenho aconselhado e também em tudo isso que eu tenho visto, principalmente dentro do mundo da moda, baseado nesse desfile que eu vi que foi muito triste. A primeira coisa que você precisa como mulher cristã, que consome pornografia e que se masturba na pornografia, é você entender que isso é pecado. O mundo vai dizer que isso é liberdade sexual. O mundo vai dizer que isso é você descobrindo o seu próprio corpo. O mundo vai dizer que isso são ferramentas para o prazer. Gente, não é. Isso é pecado. E a Bíblia diz que a gente precisa ir contra a nossa carne. A gente precisa matar a nossa carne todos os dias. Então a primeira coisa que você tem que reconhecer como mulher cristã é que isso é pecado. Se você achar que isso não é pecado, se você buscar razões para continuar fazendo isso, você precisa ir para Deus e orar, porque o Espírito Santo vai trazer esse convencimento para você. A pornografia, a luxúria, a masturbação é pecado e ponto final. Bom, reconhecido isso, que a base parece simples para... Se você não faz essas coisas, você talvez deve estar achando isso muito óbvio, mas tem muitas mulheres dentro das igrejas e cristãs que acham que isso não é um problema. Enfim, você reconheceu que isso é pecado, mas você não consegue sair disso, né? E aqui existem dois tipos de mulheres, tá? E eu tenho trabalhado e conciliado os dois tipos de mulheres. A primeira mulher é aquela mulher solteira, que tem o sonho em casar e que acaba consumindo a pornografia e se masturbando e tudo mais, como argumento de Mari, eu sou uma menina jovem, eu não sou casada, então eu tenho vontades sexuais e eu não sou casada. Então ao invés de sair por aí tendo relação sexual com todo mundo, eu faço comigo mesma e tá tudo bem, eu assisto os meus vídeos, as minhas fotos, os meus... whatever, né? Da pornografia. Bom, amiga, eu tenho que te dizer que a pureza e a santidade é algo que você, mulher cristã solteira, e todas nós, precisamos correr atrás. A gente precisa ir atrás da pureza e da santidade. E a pureza e a santidade é um estilo de vida. São escolhas diárias que a gente faz. Quando você é menina solteira, mulher solteira, esperando o momento que você for casar, guarde o seu corpo, guarde o seu corpo pro seu marido. Não consuma todas essas coisas que vão botar lixo nos teus pensamentos. Isso se torna um vício, um vício tão poderoso que é tão difícil largar depois. Então busca o Espírito Santo, peça ajuda a Deus pra que você consiga se livrar dessas mentiras que é que você precisa disso porque você é solteira. Você não precisa. Você tem a Deus. Deus é suficiente. E você não precisa dessas coisas. Mantenha a sua pureza. Guarde a sua pureza pro seu casamento, pro seu relacionamento a dois. O sexo, ele é uma bênção de Deus pra nós. É um presente do Senhor pra nós. Quando ele é feito debaixo de um casamento, debaixo das bênçãos de Deus. Então se você é solteira e você usa isso como desculpa. Ai, eu sou solteira, eu preciso fazer. Não, você não precisa. Você pode sim se manter pura e santa diante de Deus. Agora, existe também um outro grupo de mulheres, que são as mulheres casadas, que consomem a pornografia. E elas dizem o seguinte, Mari, eu e meu marido, a gente só consegue ter relação sexual se a gente assistir um filme, ou se a gente assistir um vídeo, se a gente fizer, whatever, né, relacionado a pornografia. A gente só consegue ter relação sexual com isso. Bom, então, amiga, vocês deveriam buscar um aconselhamento, vocês deveriam buscar ajuda, porque na verdade vocês não estão tendo relação sexual entre os dois, vocês estão tendo relação sexual com outras pessoas. Inconscientemente. Porque se você só consegue se relacionar sexualmente com o seu marido, com a sua esposa, se você assiste algo, é porque você não está tendo desejos sexuais pelo seu cônjuge, você está tendo desejos por aquelas imagens e aquelas pessoas que você está assistindo. Então isso não é de Deus. Isso não é saudável para o seu casamento. Você precisa de ajuda. E se você, mulher, sente que você faz essas coisas porque o seu marido te pede, isso é quase que um abuso emocional para você. Você está sendo abusado emocionalmente pelo seu marido. Não faça isso. Não se deixe chegar a esse ponto. Você precisa ser livre disso. Como eu falei antes, o sexo é um presente de Deus. Um presente de Deus para o casamento. E o que o mundo tem feito é tentado trocar a bênção de Deus por algo ruim. Tem tentado trocar algo que é um presente de Deus para nós, trazendo a pornografia, tentando destruir com tudo isso. Gente, a pornografia mata. Mata mulheres, mata casamentos, mata sentimentos, mata relacionamentos. Então se você sente que você caiu nesse pecado, seja você casada ou solteira, se você está amarrada nesse pecado, você não consegue sair. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar alguém que você confia. Confia de verdade. E confessar esse pecado. A Bíblia diz que nós devemos confessar uns aos outros os nossos pecados. Sabe por quê? Porque quando a gente confessa com alguém, a gente precisa prestar contas sobre aquilo para aquela pessoa que a gente confessou. Então a primeira coisa que você deve fazer é confessar para alguém. É chegar para alguém que você confia. Seja um amigo, seus pais, seu pastor, seu líder, seu marido, seu cônjuge, quem quer que seja. E admitir que você pecou nessa área. E pedir ajuda. E depois é orar, é ser intencional, é buscar a Deus e matar a sua carne dia a dia. E por fim, você tem que descobrir qual que é o gatilho que te faz voltar para isso de novo e de novo. Eu tive uma aluna de uma das escolas que eu trabalho aqui em Los Angeles, que ela tinha um problema muito sério de pornografia, de vício em pornografia. Uma menina jovem, solteira. E no discipulado com ela, ela se deu conta de que o que era o gatilho dela para voltar à pornografia era sempre à noite com o celular na mão. Então, por longos meses, todos os dias, no final da tarde, ela desligava o celular dela e a gente cuidava, eu cuidava do celular dela. Eu só entregava para ela no dia seguinte. Eu sei que parece algo bem radical, mas foi o que salvou ela disso. Ela passou a, pouco a pouco, se libertar desse vício, desse hábito, na verdade, porque era um hábito, e começou a criar novos hábitos da leitura, da oração, de estar com os amigos, até que ela conseguiu, finalmente, voltar a ter o seu celular e voltar a não fazer mais isso e ter uma vida normal. Então, o que tem sido um gatilho para você? O que tem te feito pecar? É o teu celular? Tira ele fora. A Bíblia diz, né, que se sua mão te faz pecar, corta fora. Seu olho, corta fora. Basicamente, isso é o seu celular? Tira o celular. É televisão no quarto? Tira a televisão no quarto. É o celular no banheiro? Pare de levar o celular no banheiro. O que te faz pecar, realmente? O que te faz voltar a isso? E assim você vai ser livre, livre para viver a santidade e a relação sexual abençoada, como foi a original de Deus, como Deus criou, né, para o casamento de forma santa e de forma pura. Eu sei que esse vídeo é um pouco pesado, um pouco difícil, mas eu quero encorajar você a fazer isso, a ser aberta, a ser vulnerável, a confessar os seus pecados e a se libertar. A pornografia, ela é demoníaca e ela tem destruído muitas, muitas pessoas. E eu oro para que ela não destrua você, nem o seu casamento e nem a sua santidade, e muito menos o seu relacionamento com Deus, tá bom? Se Deus for com você, eu sei que é difícil escrever alguma coisa aqui nos comentários, mas você pode me mandar um e-mail, uma mensagem em boxe, a gente pode conversar mais sobre isso, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. E aí E aí E aí